Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui com a vista linda, a vista panorâmica da nossa cidade de Salgueiro, Pernambuco. Estamos aqui às margens da BR-232 hoje, bastante movimentada. Esse cenário bonito, vendo a BR-232 bastante movimentada. Olha gente, Salgueiro está crescendo, Salgueiro está crescendo muito aqui, para o lado do Ceará subindo. Tem muitos loteamentos novos aí, crescendo aqui para o lado do estado de Ceará, que fica nesse sentido que a gente está gravando agora. Vou mostrar aqui também uma vista da cidade mais antiga, da parte mais antiga do nosso município, que é a parte do centro da cidade de Salgueiro. Então vai nos acompanhando. Olha ali, ali é a Serra do Cruzeiro. Olha que serra bonita, hoje o dia está bonito, está bem limpo. A gente está mostrando aí a Serra do Cruzeiro, que é um ponto turístico, né? O pessoal sobe, gosta de subir ali na Serra do Cruzeiro, para fazer aí caminhada, curtir um pouquinho da natureza. Lá de cima tem uma vista geral aí da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Ali é o Riachinho, e aqui vou mostrar a parte mais central da cidade de Salgueiro, que é essa parte aqui. O centro fica mais para ali. Hoje o dia está iluminado, amanhecendo um dia de bastante sol. TV Vaqueira saindo já nas ruas para trazer um pouquinho aqui da nossa região. Mostrar um pouquinho da cidade de Salgueiro, que tem 63 mil habitantes. Na média de 63 mil habitantes, está localizada as margens da BR-232 e da BR-116, a 515 quilômetros de Recife, no meu Pernambuco. Então é isso, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui de Salgueiro, começando aí mais um dia, mostrando um pouquinho do nosso sertão. Se você não conhece, venha conhecer a cidade de Salgueiro, venha investir na cidade de Salgueiro, que é uma cidade muito boa, por sinal, bem localizada. Então venha investir aqui no nosso município. Com certeza você vai se dar muito bem, porque tem aqui pessoas sérias, pessoas honestas, trabalhadoras, que vão ajudar muito aí o seu negócio. Um abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui direto de Salgueiro, no meu Pernambuco. Bom dia, gente. Esqueci de falar. Lá na frente, ali, é o encontro das BR-232 e BR-116. É o famoso cruzamento do Nordeste. Tchau, gente. Um abraço.